Música 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 Copinchas, essa moça aí do Youtube Com uma equipe, fez um curso De como fazer a maldição japonesa Ushi no Kokumai, que eu vou explicando Durante este vídeo E ela demonstra Como se deve se vestir O tipo de hora O Shinokoku O Shinokokumai, a hora do boi É do Horóscopo chinês E corresponde A mais ou menos Uma e meia da madrugada Até as três da madrugada Esse é o horário que se faz o ritual Das bonecas de palha japonesas Os objetivos também eu vou explicando o caminho E explicando também Que esse ritual Copinchas de magia Negra japonesa É extremamente bagunçado Antigo Barbaridade Logo de cara Essa moça E vai servir como exemplo Para nós Ela demonstra Roupa branca Que cuidado Em ocasiões a roupa é vermelha Velas Amarradas na cabeça Cuidado também Que em ocasiões É com uma trempe Uma trempe de metal Na cabeça Um tripé Onde se coloca a panela em cima Que vai aparecer no segundo videozinho Com as velas acesas No topo A Copinchas não é muito Visualmente assim É diferente Mas é o voodoo japonês Tão popular aqui no Brasil Então já de cara Já sabe o que é Cravar bonecos Cravar agulhas em bonecos No voodoo Cravar pregos em bonecos De palha no Japão Olha como é que a menina fica Com as velas na cabeça Amarradas Na fotinha direita São três velas Isso aqui são trempes Viu Copinchas Que se coloca no fogo Para colocar a panela em cima Se emborca Certo Coloca como se fosse uma coroa E se coloca as velas na ponta É uma outra modalidade Conforme a região E a época Esse ritual vai mudando Roupa vermelha Roupa branca O tipo de sapato Se vai um espelho no peito ou não O prego de cinco polegados antigos japonês A bonequinha de palha em si Nada mais que palha de arroz Amarrada em uma cruz Depois de feita a cruz Com barbante de linho Se abre a parte de baixo E amarra as perninhas Teoricamente isso Se bem que existem Outros modos Sempre começa amarrando Pela mão esquerda do boneco Para o braço Entende? Fazendo toda uma espécie de espiral Na volta do bonequinho Para poder montar ele Em ocasiões Se segura nos dentes Durante o ritual Um pente Como ela está segurando O prego O próprio prego nos dentes Ou Uma cenoura Vermelha Que na verdade É uma espécie de rabanete comprido Japonês Digo isso Digo isso Porque não é uma Você pode ver Que é bem bagunçado O ritual É um pente É uma cenoura É um prego Porque não é um ritual De religião Entende? Não é padronizado Ele é um ritual informal Feito para fazer com que Aquele desafeto Adoeça Ou morra A escolha da árvore Kopenchas Que deve estar em um templo Um santuário Xintoísta Um kolboko Uma árvore Guarnecida Guardada por deuses De preferência Porque pode ser também Árvore no meio do mato Deve ficar no lado noroeste E aí Como vocês podem ver Esse é o princípio do ritual Com as velas acesas Na verdade Kopenchas Martelo de madeira Segura o pente Nos dentes Coloca-se um espelho No peito E começa a usar as palavras mágicas Na hora de cravar o preguinho O prego naquele boneco Que também Conforme o ritual Tem posições As palavras mágicas são Konoyaru bakatari teme Bukurashiteru shiné Konoyaru takoga Bukurashiteru shiné Shinjai Que nada mais é que Sem vergonha Maldito Desgraçado Morra Filho da Palavrões Palavrões de japonês E isso aí Cupim As imagens estão aparecendo aí Quase todas são De bonequinhos São de templos Que as pessoas Olha lá Que terrível Adentram E invadem esses templos É invasão de propriedade privada Pra cravar bonecos Durante sete noites seguidas O ritual só teria efeito Após sete noites Em ocasiões Nove noites Bom Deu pra vocês Compreenderem mais ou menos A bagunça Que é esse trequinho Né Esse Essa magia negra japonesa Digamos assim É magia negra Japonesa Bom É complicado Com isso Porque é o seguinte Esse treco Surgiu A menção mais antiga Tá no reiki Monogatari O conto dos reiki Foi no período Kamakura 1185 A 1383 Portanto é bem antigo Onde aparece já As bonequinhas de palha Certo de mulheres Ciumentas Invejosas Traídas Por aquele marido Ou namorado Já cravando pregos Em árvores sagradas Com aquele martelinho Enfim Pra enviar Um feitiço Aquela Pessoa Ok Acontece que Nesses últimos 900 anos O treco foi Alterando Conforme a região Conforme o tempo Como não é uma espécie De De coisa escrita Entende É só ouvir falar Vou fazer igual Pra ver se consigo Me vingar daquela pessoa Então o ritual É totalmente bagunçado Tem ocasiões E regiões Em que a pessoa Tem que pintar o rosto De vermelho Eu vou explicar tudo isso Por que da roupa Por que da roupa de vermelho Por que das velas na cabeça Tá Já vou explicar tudo isso aí Mas vamos por partes Que é bem Complicadinho Em ocasiões Tem que usar um kimono branco Ou Em outras ocasiões Depende do tipo De região E época Um kimono Vermelho Fora o rosto Pintado de vermelho Ou Pintado de branco E fora as velas Que eu já mencionei Amarradas na cabeça Duas Três Ou até quatro velas Vai bagunçando O ritual Conforme época Região Pessoa que pratica Ou Com a coroazinha Que nada mais É que uma trempe De colocar no fogo Com as velinhas acesas em cima Amarrada Colocando na cabeça Com as velas acesas O pente nos dentes Um espelho pequenininho Amarrado no peito Com o reflexo Pra fora Um martelo de madeira Não de ferro Pelo menos nunca vi A versão do martelo de ferro Prego De cinco polegadas japonesas Três a cinco polegadas japonesas Pregão de atracá Aquele pregão grandão E Iponguetá Um tipo de chinelinha Uma espécie de tamanco Com um dente só Bem alto Geralmente utilizados Utilizadas Essas sandálias Pelos monge Yamabushi É pra treinamento Sabe Ele é difícil de equilibrar Alguns Sacerdotes Xintós Usam Esse tamanco De um dente só O dente pode ter Uma altura desse tamanho Que o penches até Mais ou menos um palmo Tem até de dois palmos O cara parece que está andando Com Aquela perna de pau De tão alta Que é essa chinela Essa manquinha Iponguetá Por que tudo isso O penches Porque esse ritual É tão bagunçado Com o rosto vermelho Com coisa na cabeça E tem que ser naquela Árvore do templo Porque existe também Dentro da espiritualidade Desse ritual Pra fazer mal Aquela pessoa À distância Existem Como se diz Ramificações Inicialmente O penches Pra poder enganar Os deuses Se vai numa árvore Em um santuário O penches Porque essa árvore É guarnecida É guardada Por um deus O deus com o boco Que protege aquela árvore Em certas horas do dia Na crença deles Esse deus viria Cuidar daquelas árvores E se a pessoa Maltrata essa árvore Qualquer pessoa Vai lá e maltrata Se ela corta Ou tenta Esse deus Se vinga dessa pessoa E aí que entra o ritual O ritual é um disfarce Pra que esse deus Não reconheça A pessoa E ataque O que está no espelho Que é o bonequinho de palha Aí esse deus Acaba achando Que não é a pessoa Que está gravando os pregos Na árvore E sim aquele bonequinho E vai lá e ataca Aquela pessoa Essa é uma das linhas Certo Das vertentes de pensamento De por que Que faria mal E uma outra Ainda uma ou outra Uma ou outra versão Diz que é Shikigami Praticamente roubado Dos magos Omyo Dos magos Omyoji E utilizados E utilizados A força Para fazer a mesma coisa Fazer com que ele Acabe entendendo Que aquele bonequinho De palha É o alvo Certo O seu alvo Para ele fazer mal Shikigami É uma manifestação É a magia Não negra Magia japonesa Por excelência Omyoji Omyoji Onde Esse Shikigami Essa manifestação Espiritual Ou demoníaca É utilizada Por esses magos Para o bem Ou para o mal No qual Através desse ritual O Shinokokumai Esse ritual Das bonequinhas De palha Se tomaria Emprestada Essa força E Usaria ela Contra O desafeto Contra a vítima É Uma bagunça O ritual A crença Em si É uma bagunça É interessante A gente que vê Assim é super interessante Mas aí que tu vê Que de um mangá De um anime Para outro Vai variando muito Varia com o rosto E tudo mais Varia a cor do rosto Varia As velas na cabeça Basicamente O ritual é parecido Mas ele sempre se alterna Ele vai mudando Conforme a época E tudo mais A única coisa Que não tem mudado Com o Pinchas Nesses últimos 900 anos Ou mais Que existe Esse ritual Aí É que Se tu testemunha Alguém fazendo ritual A pessoa que está Amaldiçando O amaldiçoador Vai ter que te matar Não pode ter testemunha A única regra Que ela é Em todos os rituais Se tu testemunha Outro Está correndo risco De vida Risco de perder a vida Porque o cara Vai tentar te matar Porque do contrário A maldição Reverteria Para o feiticeiro Então essa É a única regra Padrão Desses 900 anos Independente do lugar Do Japão Onde pratiquem Como for O jeito que for Não pode ter testemunha A testemunha Tem que morrer É a única regra Bagunçadinho Mas calma Tem muito mais Ainda de bagunça Conforme a versão A região Cansa um pouco De falar disso O bonequinho 5 pinchas O bonequinho de palha Se começa a cravar Não exatamente No meio do peito Do bonequinho Se começa a cravar No braço esquerdo Do bonequinho Deixa eu colocar aqui Fica até melhor De compreender Começa a cravar No braço esquerdo Do bonequinho Depois no olho Do boneco Depois no braço Do boneco Depois na perna Depois na virilha Depois no ombro Entende? E finalmente no coração Ao todo 9 pregos Dependendo da versão Fazendo uma espécie De espiral Segundo os que acreditam Esse primeiro prego Cravado na mão Do boneco Provocaria uma dor Tremenda Na vítima E assim por diante Ficaria cega De um olho Entende? Ficaria paralisada De uma perna Perderia as funções Da virilha E finalmente Morreria Eu sei o que eu penso É complicado Esse treco aí Tem algumas filmagens A introdução Por exemplo Tem um videozinho Que aparece ali Dos malucos Que é o seguinte Tem gente que filma De verdade Já vi Filmagens assim Informais É claro Onde se ouve O pessoal martelando Nos templos Principalmente em época De testes Exames Na escola Onde o cara vai lá O aluno vai lá Tentar matar o professor É muito comum isso Ou aquele desafeto Que faz bullying Nele Certo Então E também Vou comentar Nessa parte Também É muita coisa Chega Da risada Porque é muito Bagunçado Esse treco Do Ushi No koku mairi Mairi Kupinshas Mairi É a palavra Ir É uma palavra Para ir E vir Em japonês E nesse contexto O shinokoku Na hora do boi Esse mairi Quer dizer Ir ao templo Ir ao santuário Então o nome Do ritual Estranho O nome estranho Do ritual Traduzido ao português Seria algo como Ir no templo Na hora do boi Fica até mais sinistro Vai pra luz Quando Kupin Agora vem um pouquinho Na história minha Kupin O meu pai me contou isso Também Sobre esse boneco de palha Na minha infância Me explicou E o método dele Coincidiu com o método De um Método De um Monge Aquilo era um monge Ou aquilo era um mafioso Bom Deixa eu lembrar Como que foi Isso mesmo Meu irmão O copiante do meu irmão mais novo Morpheostar Ele se acidentou de moto Há muitos anos E ele Trincou a bacia Aí acabou no hospital De Gotemba Cidade de Gotemba Perto do Monte Fuji Província de Shizoka E eu lá Visitando ele E tal E tal E aí Encontrei no caminho Ali no saguão Daquele hospital Um Eu acho que era um monge Pelo menos se vestia Igual um monge Budista Mas o jeito dele O jeito de falar Desse homem A tatuagenzinha No dedo Com o anel por cima Para esconder a tatuagem Aquilo era a máfia Bom Aí Conversa vai Conversa vem Ele falou Vocês tem Tudo né Tem que tomar cuidado Sentando para conversar Tem que tomar cuidado Com esses Esses templos Fajutos Que tem por aí Tem que tomar cuidado Com os golpes Que monges Verdadeiros E monges falsos Passam nas pessoas Me explicando um monte de coisa Sabe Me explicando também Que muitos Não todos Mas tem muitos templos No Japão De certas linhas De vários tipos de linhas Tanto budista Shintoista O que for Que sim Aplicam golpes Não todos É uma minoria De gente Vigarista Ele me explicando Ele era tanto e tudo mais Uma hora rolou o papo Sobre as bonequinhas de palha Ah meu filho E coincidiu com o meu pai Me falou Não cara É a coisa mais simples do mundo Tu faz um boneco de palha De arroz De capim De qualquer coisa Faz dois bonequinhos de palha Dois Certo Aí o que tem que fazer Tu entra debaixo da casa Do teu inimigo Ou tu invade a casa dele No momento que ele não está Vai debaixo de onde ele dorme Do que seria a cama dele Porque no Japão não é cama É Entende É acolchoado direto no chão Faz um buraco E enterra esse boneco Debaixo da cama dele Aí tu pega o outro boneco Vai no santuário No templo Pega uma árvore bem grossa E não precisa de roupa Nem nada Pega o boneco na árvore Pega o pregão E começa a cravar O que tiver de prego Tu crava com força Gritando se possível Rando Morra E no outro dia o cara está morto É Foi o que ele me falou Já tentou? Tentei Funcionou não Enfim Sobre o lance de funcionar Copenchan Sobre o lance de funcionar Aquela coisa Especialistas dizem o seguinte Especialistas que eu digo assim Historiadores dizem o seguinte Meishin Superstição Copenchan A maior parte A maior parte de todo esse ritual Dos bonecos de palha japoneses Está envolvida em superstição E a maior parte é por Fatos mal observados Vamos e vejamos Tu vai lá Pega um boneco desses Eu Tu Vocês copenchan 90 pessoas aqui no chat 90 pessoas assistindo aqui 91 pessoas assistindo Cada um de nós pega um boneco De palha Fazemos contra alguém Digamos assim Desse 91 Se um de nós Aquele Casualmente Aquela pessoa lá Aquele desafeto Adoecer Os 90 vão achar Que não funciona então Não Não É o contrário 90 erros Entende? A porcentagem é muito mínima Certo? De uma coisa que a gente pode Simplesmente jogar na coincidência No simples Numero acaso Assim é que se explica Certo? Os casos em que Funcionou Onde a pessoa Casualmente Foi atropelada Casualmente Acidentou Casualmente Adoeceu E casualmente Teve um ataque cardíaco Entende? Lembrando Que eu penso Que pela linha De raciocínio Se uma pessoa Tem no Japão No caso De envolvida Digamos assim Como vítima De um ataque Das trevas Com Boneca de palha Primeiro que o cara É um baita safado Ele chifrou alguém Ele foi lá E traiu essa pessoa Então o cara Já não é Que se cheire Sabe que Geralmente Muitos japoneses São certinhos Mas sempre tem O pé de pano O pé de pano Aquele Aquele pé de pano Sabe? Pé de pano Que vai assim Vai lá e bate na Konegunda Sou eu O pé de pano O pé de pano O traidor O ricardão Sempre tem Bom Esse ricardão Ele corre um risco Tremendo no Japão De morrer por qualquer coisa Ele pode morrer Porque o marido Matou Porque esfaquearam ele Porque ele foi de noite No terceiro quarto andar Para tentar ir Entendeu? A chance dele Se dar mal É muito maior Do que a pessoa Que não está Nessa fita aí Entendeu? Então A porcentagem aumenta Muito boneco de palha Contra aquela pessoa E aí Acaba se criando Aquela ideia De que funciona Para os padrões nossos Sabe? Padrões observáveis Não Não tem como É só um boneco de palha Que por sinal Copenchans Voltando de novo Ao boneco de palha Em si Alguns Rituais Guias de rituais Apontam que O boneco de palha Tem que ter Um fio de cabelo Da pessoa dentro Um pedaço de unha Dentro Um pedaço de roupa Da pessoa dentro E isso também Remete a uma coisa curiosa Algumas pessoas No Japão Fazem questão Das unhas Cortadas Com alicatinho Essas unhas Ele guardam Certo? Guardam em tubinhos E coisinhas assim Para mais tarde Se livrar de forma Adequada Para que não caia Em mãos erradas Existem uma Que outras pessoas Que ainda mantém Esse hábito Na hora de cortar o cabelo Pegar esse cabelo E levar para casa Para ele mesmo Se livrar Ou ele queima Ou joga em uma corrente Ou joga na montanha Na terra da montanha Por causa do medo De Ushi no Kokumai Por causa do medo do ritual Sabe que aqui no YouTube A gente só tem 15 segundos De vídeo Para poder mostrar Então tem que intercalar Esse trechinho De 15 segundos Com uma fotografia Por exemplo E aí acaba gerando Esses videozinhos bizarros Que rodam aqui no canal Mas Como vocês podem ver Na imagem Em vídeo à esquerda É de um grupo De pessoas De exploradores urbanos Que foi Em um templo Certo Investigar A respeito Desses rituais E acabou Testemunhando Sim e não O que eu penso Isso realmente Acontece Pode acontecer De ir em um templo Encontrar mesmo O pessoal lá Fazendo ritual Mas também acontece Kupincha Sabe o que Disso daqui Esse videozinho Que vocês estão vendo Na esquerda Ser nada mais Que um filme Um curta-metragem De baixo orçamento Que também Com muita frequência Aparece aqui no YouTube Kupincha Como aquela lendinha Satoru Kun Que também é uma mini produtora Que fez Vídeos em curta-metragem Alguns gringos Quando eu falo gringos Norte-americanos Ingleses Acabam pegando Esse material E colocando no YouTube Como verdadeiro Não Isso é um filmezinho Kupincha Um filmezinho Olha lá Entendeu A pessoa que amaldiçou Enxergou o pessoal da câmera Então agora São Entende Vão morrer É um filmezinho Isso daqui também Kupincha É uma produçãozinha também Viu Isso aqui não é verdade Viu Mas seria Mais ou menos isso Seria mais ou menos assim Um ritual Sendo levado a cabo Entende E chegaram a ver Viu Se chega a ver Até com uma certa Mais ou menos frequência A pessoa indo pro templo Até que Tem relatos de monte O ritual em si Não pode ser visto E é o que vocês podem ver No videozinho Um cara na estrada Foi lá Dobrou os caras filmando Claro Como é que o Koutan vai perceber E aí Esse filmezinho Os caras ficam tentando Filmar eles Entende Filmar o cara Que tá amaldiçoando Certo Vai lá E seria assim Com as delas acesas Todo tenebroso O negócio Filmezinhos Não é que eu vendo Filmes Credo Vai pra luz Vai pra luz O que que era mais Do Chino Cocomari Invasão Já deu problema De polícia Já deu Já prenderam os caras Já Por invasão De domicílio Já teve Como se diz Processo Por destruição De patrimônio Ou público Ou privado Depende do tipo De templo Ou santuário Enfim As bizarristas Não terminam As bizarristas